Obrigado, Flávio. Um abração. Pode dar uma palavrinha aqui para o Facebook do presidente Lula? Como é que foi o encontro aqui com a nossa presidenta e governadores? Eu fiquei surpreso com o fato de não termos conseguido que o presidente Lula tivesse um direito respeitado, assegurado na lei de execução penal, que é o direito à visita. Está no artigo 41, infelizmente, mais uma decisão inexplicável, que se considerou que seria uma espécie de privilégio. Para nós, privilégio é aquilo que não está na lei. Nesse caso, está na lei. Foi negado, de modo que nós deixamos o registro da nossa indignação e, ao mesmo tempo, manifestamos a nossa solidariedade pessoal e política ao ex-presidente Lula, mediante a entrega de uma carta assinada pelos nove governadores, três senadores. E vamos continuar insistindo para que esse direito do presidente Lula seja respeitado. É isso. Eu queria agradecer muito os governadores que estiveram aqui, e os senadores. Foi uma demonstração de respeito, de carinho. Infelizmente, como disse o governador Flávio Dino, um direito foi negado. Um direito tido como privilégio, que a gente acha inexplicável. E a carta foi um gesto muito bonito. Eu acho que o presidente Lula vai ficar bem feliz. Bom, vamos lá no acampamento, então. Vamos lá. Por cá, Dino. Por cá, por cá da fita. Olha, nós estamos aqui. Vai ter agora uma coletiva com os governadores. Infelizmente, não deixaram o nome dos governadores. Oi. Vamos organizar aqui, então. Governador, eles querem só uma foto aqui, ó. Vamos fazer uma foto aqui, ó. Mais para trás, por favor. Vamos organizar uma foto com os governadores. Só um pouquinho mais... Aí. Só os governadores, por favor. Uma foto com os governadores, por favor. Só os governadores, só os governadores. Cadê o Requião? Cadê o Requião? Cadê o Requião? Cadê o senador Requião, hein? Requião, chega aqui, Requião. Tá falando ali, não. Requião tá fazendo uma live. Eu vou dar uma sugestão pra vocês. É lá no meio, né? Pera aí, só um pouquinho. Tá. Mas cadê o senador Requião que tá vindo ali? Requião, Requião, aí. Um pouquinho mais pra trás. Um pra trás, né, gente? Um pra trás, um pra trás. Um pra trás. Um pra trás. Um pra trás. Vai, vai. E aí? Pera aí. Um pra trás. É, um pra trás. Vamos lá, então. Maravilha. Vamos lá. Ó, nós vamos fazer a coletiva lá pra frente, por favor. Então pede o pessoal ficar na frente aí. É aqui a entrevista, ó. Dá licença aí, gente, os fotógrafos. Dá licença. Vamos abrir, dá licença. Agora é TV. Agora é TV. Vou ficar aqui que eu vou fazer o ouvido. Vamos abrir aqui, ó, pessoal. Vamos abrir. Vamos lá, abaixa. O que é, rapaz? O que é, rapaz? Vai lá embaixo. Vai lá embaixo. Vai abrir, vai abrir. Venador. 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 Camaradas, é o seguinte. Vamos abrir um pouquinho mais. E aí o companheiro vai um passo mais da vez. Vai na voz. Aí tá ótimo. Abre aí, ó. Baixa, 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 baixa. Vamos rapidinho. Vamos lá. Vamos lá. Gente, só um segredo aqui. Peraí, peraí. Dá um minuto aqui, gente. Dá um minuto aqui, gente. Dá 10 pulinhas dela. Olha só. Eles foram recebidos pelos pretendentes substitutos. Robert Valvi Calvi e pelo delegado Igor Romário de Paula. Designaram o governador Flávio Dino como porta-voz. E depois dele, o governador Wellington Dias vai falar sobre um outro tema. Ok. Pudesse falar um pouco mais alto, governador. Bom, nós estivemos aqui nove governadores, três senadores, para registrar nossa solidariedade política e pessoal ao ex-presidente Lula, mostrar nossa indignação com o fato de, mediante um processo cheio de equívocos jurídicos, inclusive essa antecipação indevida da pena, ele está nesse momento arbitrariamente com seus direitos privados, com direitos de liberdade. E, lamentavelmente, vimos mais um gesto de descumprimento da lei, uma vez que nós fomos impedidos de dar garantia a um direito previsto na lei de execução penal. A lei de execução penal, no artigo 41, assegura que os presos tenham direito à visita. E, infelizmente, por uma decisão arbitrária, equivocada, injusta, da Justiça Federal, nove governadores e três senadores da República foram impedidos de transmitir o abraço de milhões de brasileiros ao ex-presidente Lula. A nosso ver, isso reforça que nós estamos diante de graves e reiteradas violações aos direitos do presidente Lula. Essa foi apenas mais uma violação. E nós estamos consignando para a comunidade jurídica brasileira, internacional, para a sociedade civil, que nós estamos, de fato, diante de uma situação em que a Constituição e a lei estão sendo claramente descumpridas. Tanto é que o presidente Lula está preso, tanto é que nós estamos aqui impedidos de fazer essa visita. Deixamos uma carta assinada pelos nove governadores e pelos três senadores, que o superintendente se comprometeu a entregá-la e, nessa carta, manifestamos o nosso abraço e a nossa convicção de que o presidente Lula vai, muito em breve, ter os seus direitos restabelecidos. Mas essas são as regras da carceragem, governador. Governador, o impedimento foi da Justiça. Entre as regras da carceragem e a lei de execução penal, todos nós sabemos que a lei tem primazia. O artigo 41 da lei de execução penal diz que advogados, parentes e amigos têm direito de visitar o preso. Eu fui juiz federal por 12 anos e fui, inclusive, juiz de execução penal. E nós estamos diante de uma situação absolutamente atípica, esdrústula, uma vez que só haveria sentido nesse indeferimento se houvesse algum risco ao direito dos presos, ou da integridade física, ou mesmo a violação da ordem pública. São nove governadores de Estado, três senadores da República. Não há nenhuma justificativa razoável. E nós estamos particularmente indignados com o fato disso ser classificado como regalia ou privilégio. Regalia ou privilégio é aquilo que não está na lei. E nós não estamos aqui em nome de regalias e privilégios. Nós estamos aqui em nome de direitos. É verdade que a lei é para todos. E nós estamos aqui em nome da lei. É verdade que ninguém está acima da lei. Nós concordamos com isso. Tanto que queremos exercer um direito e queremos que o presidente Lula tenha os seus direitos nos termos da lei. Infelizmente, isso não está sendo cumprido. Nós vamos continuar nossa luta política, social e a luta jurídica pelo restabelecimento da liberdade do presidente Lula, uma vez que não houve o trânsito em julgado e o Código de Processo Penal e a Constituição determinam isto. E, ao mesmo tempo, vamos continuar insistindo. O senador Requião, os governadores, que são os requerentes, é para que o tribunal ou os tribunais ou as instâncias superiores garantem o direito do presidente Lula a ser visitado como a lei de execução penal garante. Aqui em Curitiba, os nove governadores, diante dessa situação de não cumprimento da Constituição e da lei, da gravidade que tudo isso representa, assinamos uma carta e já encaminhamos, pedindo uma audiência à presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, para que possa nos receber e queremos tratar, de um lado, sobre a pauta federativa e sobre, exatamente, as garantias constitucionais. As garantias constitucionais, como os líderes desse país, queremos tratar com a chefe do poder judiciário sobre esses temas e, assim, encaminhamos a expedir. Quais temas específicos de garantias constitucionais? A pauta federativa e as garantias constitucionais. Tudo aquilo que representar garantias constitucionais, gostaríamos de tratar. Claro, por exemplo, nós entendemos que uma das garantias constitucionais é isso que faltou e que permitiu, numa manobra, na nossa visão, fazer com que o presidente Lula tivesse privado de liberdade por não ter votado como manda regra o ADC, ou seja, os atos da disposição de constitucionalidade. É preciso dizer, é ou não é constitucional o artigo 5º da Constituição, que é um direito fundamental, cláusula pétrea. É isso que o Supremo tem que responder. E isso não vale para o presidente Lula. Vale para todos os brasileiros e brasileiras. Há esperança no julgamento de amanhã? São esses nove governadores, esses três senadores que foram pedidos para a Rússia. Neste caso, os nove governadores. Os nove de hoje que vieram. Governador do seu estado? Piauí. Obrigado. 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 Fala que é um direito Obrigado. Caldinho, dá o carregador. Onde que eles vão falar? Vamos fazer uma roda maior aqui, gente? Tem que abrir mais, gente. Não, passa, 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 passa. É só descer, é só descer aqui embaixo, ó. Imprensa, imprensa, imprensa. Imprensa. Aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Vamos ver, quer ver a presidência aqui, aí. A presidência desce, tem que passar ali. Olha o preço. Pô, a presidência desce. Desce mais um pouco, ó. Desce mais um pouco a presidência. Deixa a presidência lá, ó. Deixa a presidência lá, ó. Entrar, não. Não, vê não. Só entramos lá. Não conseguimos entrar. Cadê aquele microfonezinho? Prepara lá pra ela. Vamos mais pra trás aí. Só um pouquinho, gente. Vamos mais. Tem uma caixa de som. 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 Desce um pouquinho mais. A empresa. Vamos descer mais. Vamos descer mais. Nós queremos saber a informação lá do Pedro Lula e o Lindeberg. Cadê o som? Vamos lá, vamos lá. O som está ali, gente. O som está vindo aqui. O som está vindo aqui. O microfone vem aqui. Cadê o microfone? Está vindo, está vindo. Está vindo, está ali, está aqui. Tem um pouco mais para trás, gente. Mais para trás? Um pouquinho mais para trás. Ana! Com licença, deixa um pouquinho para mim. Não chega. Não chega, gente. Vem um pouquinho mais para trás. Fica. Estou tentando, mas... Estou tentando. Amigo, não, não, aqui não. Para trás. Estou tentando, olha só. Estou tentando, porra. 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 Galera, vai ter que abrir aqui para mim. Estou muito rico, está aqui para mim. Abre aí, gente. Vamos. Vai, larga, larga. A gente vai ganhar um prêmio. Deixa eu pedir, acompanhe aí. Ei, acompanhe aí. Traz para trás. É, olha só. Vamos combinar quem que foi primeiro. Quem que precisa ser os primeiros aqui? O Ricardo. O Ricardo. O Ricardo. O Ricardo do Tinho da Paraná. 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 Tem que cuidar aqui, ó. Cuida aqui, ó. Vou cuidar que está falando. O microfone está... Vem aí. Vem aqui também, né. Vai ver. Vamos ver mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho, roda. Mais um pouquinho. Você vai ajudar. Vem aqui. Deixa eu fazer isso contigo. Vem aqui, você. Onde que a gente começa? Tá chegando? Não, não. É que ele é grande, ele consegue liberar Boa tarde, estamos aqui organizando a coletiva e a fala dos governadores Já começamos aqui porque tem companheiros e companheiras, governadores e governadoras aqui A nossa presidenta do PT Nacional, nossa senadora do Estado do Paraná, companheira Grace Hoffman Companheiros, companheiras, companheiros e companheiras É muito bom estar aqui com vocês de novo nessa tarde Vendo a resistência e a luta de todos Que não arredam pé aqui dessa vigília democrática pelo presidente Lula Nós tivemos agora com os nove governadores que vieram nos visitar Mais três senadores junto comigo Uma visita à sede da Polícia Federal Numa tentativa de visitar o presidente Lula Infelizmente não conseguimos Teve uma decisão judicial que contraria a lei E não deixaram que nove governadores Que se deslocaram de estados distantes Viessem aqui Eu queria agradecer muito e saudar aqui a presença Dos governadores Ricardo Coutinho da Paraíba Renan Filho de Alagoas Flávio Dino do Maranhão Camilo Santana do Ceará Rui Costa da Bahia Tião Viana do Acre Wellington Dias do Piauí Paulo Câmara de Pernambuco Valdês Voz do Amapá Também quero aqui registrar a presença Do senador Lindbergh Farias Que tem estado com a gente aí quase todos os dias Nesta vigília Do senador paranaense Roberto Requião Que está aqui conosco E também do companheiro vice-presidente do PT Nacional Márcio Macedo Que é de Sergipe E quero agora passar a palavra aqui Aos governadores Para que eles possam fazer uma saudação Iniciando aqui pelo governador Wellington Dias do Piauí Primeiro então governador Ricardo Coutinho da Paraíba Daí a gente vai fazendo a sequência Meus caros Companheiros e companheiras A toda a imprensa Na verdade muito já foi dito Pelo companheiro governador Flávio Dino E pela presidente do PT 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 Mas o que nós estamos aqui na verdade É para deixar cada vez mais claro Para o Brasil A situação que esse país está passando Existe um processo muito grave De tentativa permanente Da destruição Da destruição Para a destruição Para a desmoralização Da política em si Parece surreal Parece surreal Que o melhor presidente Que esse país já teve Parece surreal Que a maior liderança política Já produzida neste país Indiscutivelmente Que é o presidente Lula Possa estar hoje Pagando uma pena Dentro ainda de um processo Que cabe recurso E que ao mesmo tempo É um processo Que você não tem Uma única prova concreta Isso é extremamente grave E mais grave ainda É a tentativa Que se faz Permanentemente De se tentar Colocar a política Como algo menor O que está aqui hoje São nove governadores E três senadores Governadores não são mais Do que ninguém Mas também não são menos Existe uma pessoa detida Que é política Que é o presidente Lula Que tem a maior representatividade Política Que esse país já concedeu A uma única pessoa E que Esse presidente Lula Que é efetivamente Uma espécie de preso político Dentro do Brasil Ele não consegue Receber a visita De nove governadores Três senadores Que traziam aqui O abraço Não pessoal De cada um de nós Mas traziam aqui O reconhecimento De um grande parte Deste país Que quer E que precisa Voltar a respirar Legalidade Respeito aos direitos Fundamentais da pessoa E principalmente Que precisa voltar A acreditar na política Na boa política Não adianta Criminalizar a política Não adianta Tentar desmoralizar a política Porque isso é Querer afastar o povo Do núcleo das decisões Eu espero Sinceramente Com a resistência Que está Não apenas aqui Neste acampamento Mas está espalhada Por cada recanto Desse país Está espalhada Até no silêncio Daqueles que não conseguem Se pronunciar Essa resistência Possa vencer O arbítrio E possa vencer Essa espécie De De País Que estão Tentos Que estão tendo Ou tentando Construir Aqui dentro do país Então Dentro do Brasil Então aqui estão Nove governadores Já foram lidos Né E E nós cumprimos Um papel Que é alertar A nação De que não se pode tratar A política E não se pode tratar A maior liderança Política Já construída Dentro desse país Dessa forma É tempo de resistir E é tempo de avançar Muito obrigado Agradeço A todos Que tiveram Esse ato aqui Que é um ato Que deve continuar O Supremo Precisa O Supremo Precisa se pronunciar Se o artigo Quinto É cláusula Pétria Ou não O Supremo Não pode Tergiversar Sobre isso Nós precisamos Ter uma resposta Disso E nós aqui Que representamos Governos estaduais Né Estamos Efetivamente Querendo Que esse país Retome o caminho Do Estado Democrático De Direito Meu companheiro O Elton Dias Vai usar a palavra agora Governador do Piauí É sim Ali Pessoal Pedido aqui De organização A ideia É fazer um ato Político Então quem está Atrás A gente vai sair Aqui da frente Vamos lá Pode ser Isso Agora está acertando Quem está Atrás Respeita o limite Da segurança O nosso povo Aí de trás E a imprensa A gente pede Que respeite Aqui nos nossos acordos Tem espaço garantido Tá bom Vamos lá Chama agora Nosso Governador Do Maranhão Companheiro de luta Do Pesando Bem Flávio Flávio Dino AOL Para quem precisa Flávio Flávio